Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma videoaula especial de Natal do instrumental da música Noite Feliz, tá bom? Eu vou começar fazendo para vocês aqui a versão que eu fiz do instrumental da música Noite Feliz eu fiz ele bem simplesinho para que todo mundo consiga tocar, beleza? Depois na sequência eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer, tá bom? Então, bora lá ver como é que fica, não se esquece de se inscrever no canal deixar o joinha e verificar a opção Seja Membro, beleza? Bora lá então Começando aqui então pessoal, utilizando o terceiro e o quarto par nas casas 3 e 4, dedo 1 e 2, vou tocar uma vez Depois com os dedos 2 e 3, vou pegar a casa 5 e 5, vou tocar uma vez Voltar para a casa 3 e 4 E depois 0 e 0, os pares soltos Então vai ficar isso aqui Vou repetir esse movimento duas vezes Beleza? Continuando agora, casa 10 e 11 Uma vez Vou tocar mais uma vez e vou para a casa 7 e 7 Mais uma vez então, repetindo Agora uma vez na casa 8 e 9 Vou tocar mais uma vez para sair lá para a casa 3 e 4 Beleza? Então vai ficar isso aqui Beleza? Continuando então pessoal, segundo bloco da tablatura Vou pegar aqui na casa 5 e 5, vou tocar uma vez Mais uma vez para sair para a casa 8 e 9 Vou pegar uma vez na casa 7 e 7 Uma vez na casa 5 e 5 Uma vez na casa 3 e 4 5 e 5 uma vez 3 e 4 uma vez E a frasezinha do começo Beleza? E vou repetir essa mesma frase duas vezes Beleza? Agora para arrematar pessoal Nós vamos aqui no primeiro e no terceiro paro Usando o método de pinça aqui com a mão direita Vou tocar na casa 10 e 11 uma vez Vou tocar mais uma vez para sair para a casa 13 e 14 Vou tocar uma vez lá Voltar na casa 10 e 11 uma vez Casa 7 e 7 Um dedo em cima do outro aqui Casa 8 e 9 E um toque na casa 12 e 12 Mais uma vez então Vou repetir Vou tocar aqui a casa 10 e 11 uma vez Mais uma vez eu vou tocar e vou para a casa 13 e 14 Voltar para a casa 10 e 11 Casa 7 e 7 uma vez Casa 8 e 9 uma vez E finalizar aqui o método de pinça Na casa 12 e 12 E agora Eu vou estar tocando aqui a casa 12 Em forma de harmônico Que é o que significa que ele está O número está dentro desse símbolo de maior e menor Então como que eu vou fazer esse harmônico Nós vamos só encostar o dedo aqui De preferência mais em cima desse traste Aqui da casa número 12 Para o harmônico sair mais fácil Vocês vão imaginar que a corda fosse dar um choque aqui no dedo de vocês Porque é bem de levinho que a gente tem que encostar Não pode pôr peso Senão abafa o som das cordas Então bem de levinho Para o som sair bem Então eu vou tocar Tudo na casa número 12 Com o dedo número 3 Eu estou colocando bem aqui em cima do traste Não estou apertando nada Quase que eu não encosto Vou tocar o primeiro Segundo par Terceiro par E o segundo par de novo Então vai ficar assim Mais uma vez Primeiro, segundo, terceiro par Segundo Primeiro, segundo, terceiro, segundo Agora aqui no par número 3 Vou pegar a casa número 10 Casa número 11 no quarto par Com o dedo número 2 E agora eu vou fazer mais um harmônico na casa 12 Só que agora eu vou tocar o terceiro e o quarto par junto Então vai ficar assim Beleza? Então esse arremate aqui da parte dos harmônicos Vai ficar mais uma vez Vou fazer aqui completinho Vai ficar assim Beleza? Então presta bastante atenção na hora de fazer o harmônico aqui É um toque mais de sensibilidade Então às vezes você vai começar fazendo Vai ficar com o som meio abafado Você vai aliviando a pressão da mão Porque é só encostar na corda mesmo Beleza? Então você vai pegando o jeito e fazendo devagarzinho Agora eu vou tocar para vocês mais uma vez O arranjo completo Para vocês verem como é que fica O arranjo completo É um toque mais de sensibilidade Pessoal, na aula de hoje, por mais que a música seja bem simples de a gente estar tocando, para que todo mundo aprenda, a gente aprendeu uma técnica interessante que usa em várias músicas, que é o harmônico, que eu acho que eu nunca tinha trazido aqui para vocês, tá? Então, presta bastante atenção na hora de fazer isso aqui, tenta pegar a sensibilidade do toque aqui para estar tirando o som bem bonito, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso fique alguma dúvida, use o campo de comentários aqui embaixo. Vai lá, escreve sua dúvida, que assim que possível eu mesmo respondo a cada um de vocês, beleza? O material de apoio dessa aula eu deixo na descrição do vídeo, junto com os links dos nossos grupos, tá bom? Então é isso, não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e verificar a opção seja membro, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.